Estamos no Pokémon GO e temos Swineb spawnando em todos os lugares do mapa e tá na hora da gente ver quantos Shines a gente consegue dentro de uma hora de dia da comunidade. Isso tudo começou como um desafio porque hoje eu fiz uma live onde o meu objetivo era tentar pegar o máximo de Shines possíveis utilizando hack. A gente colocou um Fly GPS para rodar, ficamos ao vivo e começamos a caçar Pokémon. Na nossa primeira conta jogando no Ibirapuera, aí no Brasil, a gente conseguiu capturar 30 Shines usando apenas algumas ferramentas do hack. Depois a gente foi para a Caminhada da Alegria, um lugar no Texas que é simplesmente absurdo de Pokémon. E a gente resolveu usar todos os melhores recursos focados em capturar Shiny no jogo. E a gente conseguiu 31 Shines em 30 minutos. Foi quase um Shiny por minuto. O bagulho foi insano. Então agora, como canela, sofrido, triste, a gente vai sair para jogar pelo condomínio. Vamos ver qual vai ser a diferença de um canela para um hack. Obviamente, a gente vai contar tudo, tá rapaziada? Não é só tipo Pokémon não. A gente vai contar também a experiência, a diversão, como que é, o cansaço, tudo, tudo. Eu vou sentar para vocês e vou falar o que que eu achei e o que que eu acho que são os prós e contras das duas partes. Então vamos começar. Primeiro, vocês já estão vendo que eu tô parado aqui na frente de casa, porque eu já tô vendo aqui ó, que a gente tá sem sinal de internet. O nosso Wi-Fi vai desconectar e eu não sei como que vai ficar o jogo, mas a gente vai tentar. Vamos andar por aqui em busca de sinal de internet. Alguma coisa vai ter que voltar. Conseguimos 50 moedinhas, hein? Coisa linda! Eu gostei dessas 50 moedas, rapaziada, porque quem tirou meus Pokémons do ginásio foi simplesmente um anjo. Eu coloquei Pokémons em dois ginásios aqui no meu condomínio. A pessoa pegou de um ontem e agora pegou o segundo hoje. Então ela esperou. Então tipo assim, se você derruba o ginásio de uma pessoa tudo no mesmo dia, ela só ganha 50 moedas. O cara me fez de ganhar 50 moedinhas ontem e hoje ele tirou o outro pokémon e eu ganhei 50 moedinhas hoje. Mano, que ser humano, hein? Que ser humano, que cara sensacional. Olhando aqui pelo mapa, não parece ter muita coisa para a gente capturar. Ah, opa aí ó, apareceu. Dois Swinebzinhos. Eu sei que agora o melhor spawn do meu condomínio é o ginásio ali ó, onde tem aquela chance, esse ginásiozinho amarelinho ali. Ali às vezes funciona legal a internet. Vamos ver se a gente dá sorte lá hoje. Então vamos nessa direção. Ih, os Swinebs que spawnaram aqui do lado não estão abrindo. Desviar aqui da areia. Você não tá conseguindo jogar Pokémon GO, né? Às vezes falta alguma RAID, às vezes você não consegue pegar SHINE, às vezes você tá cheio de Pokémon e você quer fazer trocas, tentar ganhar um novo SHINE, mandar um SHINE para alguém e receber um SHINE novo que você não tem. Eu também tava com o mesmo problema, meu guerreiro, mas eu tenho que vir aqui para poder agradecer a todo mundo que tá no nosso grupo do WhatsApp. Rapaziada, isso foi a melhor ideia que eu já tive. Simplesmente a galera tá fazendo novas amizades, tá todo mundo se adicionando, o pessoal tá fazendo RAID, tão trocando Pokémon e... dá uma olhada nessa mensagem aqui. O Vini Vieira me mandou uma mensagem que eu fiquei muito feliz. Olha isso aqui, rapaziada. Pro Crisão, boa noite. Tô adorando o grupo, mano. Eu entrei bem no começo e tô me manifestando agora. Fiz várias trocas com um garoto chamado Paulo Vitor. Ele tava precisando de Ho-Oh, SHINE e como eu tava sobrando, eu dei um a ele. E aí ele me mandou um printzinho dos Pokémon que eles trocaram. Eles trocaram SHINE, trocaram SHINE, SHINE lendário, farmaram Candy junto. A rapaziada tá fazendo RAID, tá simplesmente insano. E o melhor de tudo é que vocês podem me mandar uma mensagem no privado. Você pode ter o meu número no WhatsApp, só que não vai ser pra todo mundo, rapaziada. Infelizmente, o nosso primeiro grupo já tá com muita gente. Então eu resolvi abrir as vagas pro nosso grupo do Charmander. O grupo do Charmander tá com pessoas novas já entrando, a galera já tá fazendo amizade. E hoje mesmo eu tô fazendo aqui algumas RAIDzinhas, como você pode ver na tela, graças ao meu amigo Lucas, que eu fiz lá no grupo do Charmander. Valeu, Luquinha, tamo junto. Se você também quiser que outras pessoas te convidem pra RAIDz, que você possa ter amigos pra poder fazer trocas, o grupo do Charmander tá aberto. Mas infelizmente, rapaziada, logo ele vai fechar. E eu já tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Eu não sei quantas pessoas vão entrar no nosso grupo do Charmander, mas a gente também fez já, já deixou pronto um grupo do Squirrel. A equipe Squirrel tá pronta, mas a gente não sabe também se a gente vai chegar a abrir a equipe do Squirrel. Por enquanto você pode entrar no grupo do Charmander, mas provavelmente em algum momento ele vai fechar. E aí ninguém mais vai poder entrar nele, rapaziada. Uma coisa que eu tô prezando muito é pelo controle do grupo. Tem pessoas lá que não são maiores de 18 e a gente preza muito por saber quem tá no grupo e conseguir monitorar as conversas e saber que lá as pessoas estão seguras, podem fazer amizades e jogar tranquilos. Então, obviamente, eu não vou deixar que o grupo fique com 100, 200, 300, 400 pessoas. Não importa quanto a pessoa doi aqui pro canal ou que ela faça, se realmente não tiver espaço, a gente não vai deixar mais ninguém entrar no grupo. Então, por isso que tem muita gente me mandando mensagem, Crisão, segura uma vaga pra mim, eu vou fazer a doação essa semana, não sei o que e tudo mais. Então, rapaziada, se você quer garantir a sua vaga no grupo pra poder estar jogando Pokémon GO agora com mais pessoas, podendo fazer amizade, podendo alcançar novos objetivos, vem pro nosso grupinho de WhatsApp que o bagulho tá muito insano. E se você quiser, manda uma mensagem pra mim lá no privado que eu vou adorar e receber a mensagem de vocês. Lembrando, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, é muito simples. Eu não gosto de dizer que você vai comprar o grupo do WhatsApp, porque basicamente o que eu fiz foi dar uma recompensa para os top doadores aqui do canal. Então, todo mundo que fez um Pix usando o nosso LivePix ou o nosso link livepix.gg barra Crisão, você se fizer mais de 10 reais de doação lá no LivePix pelo nosso Pix, você recebe acesso ao grupo. Então, o mínimo que você precisa é doar 10. Você pode doar também 15. Teve pessoas que doaram 15, 20, 25. Eu sou muito grato a todo mundo. Então, isso aí não é meio que um produto. É mais uma forma de agradecimento para quem faz doações acima de 10 reais, porque isso ajuda pra caramba o nosso canal. Então, se você ficou interessado, quiser participar do grupo, quiser fazer novos amigos, quiser sair meu amigo lá no WhatsApp, meu guerreiro, é só você usar o livepix.gg barra Crisão e fazer uma doação lá. Você pode mandar uma mensagenzinha também na hora da doação. E assim que você completar a doação, o LivePix vai gerar para você um linkzinho para você entrar no nosso Telegram e lá no Telegram você tem o nosso grupo do WhatsApp para você acessar. É mais ou menos isso, minha família. Muito obrigado a você que assistiu. E agora, aproveitem o vídeo. O vizinho está lançando uma piscinona para o verão. Coisa linda, hein? Chama por churrasco. E falando em churrasco, eu já quero dar o primeiro ponto negativo de ser canela. Sábadozinho, todo mundo em casa. E o que que tem na rua de um condomínio com brasileiros? Que cheirinho de picanha na brasa, meu Deus! Ainda bem que eu acabei de almoçar, rapaziada. Eu fiz a live, saí da live, eu estava morto de fome. Bati um estrogonofezinho, que foi o que sobrou. Eu fui o último a almoçar, então a galera já tinha comido. Mas sobrou um pouquinho ainda, botei uma batata palha, deu para dar aquela enganada. E agora a gente está fazendo a nossa missãozinha aqui na rua. Aqui é onde fica o ginásio. E chegamos aqui e já dá uma olhada na quantidade de swineb. E o melhor de tudo, estamos conseguindo clicar e a internet está carregando eles. Maravilha! Eu estou pegando aqui os da entradinha, porque se a gente for até lá o final, os aqui da entrada eles somem. Não dá para carregar todos da área. Então a gente tem que pegar esses aqui primeiro. E aí depois que a gente capturar eles, a gente vai ali para baixo da paradinha, que é o ponto principal aqui do ginásio. Vamos ver quantos chineses a gente consegue pegar nesse único lugarzinho. É muito bizarro, mano. Porque como eu falei para vocês na live, o último lugar que a gente foi, foi um lugar no Texas. Que é uma ponte que tem um spawn absurdo. Cara, papo reto. Esse ginásiozinho aqui tem um spawn desse aqui a cada tipo 5 metros. Você anda um pouquinho com o boneco e spawna 30 pokémons. Anda mais um pouquinho, 30 pokémons. Anda mais um pouquinho, 30 pokémons. É muito insano, velho. E falando em insanidade, que pecado. Até agora nenhum shine. Que isso, minha família? Tudo bem. Pelo menos agora sentadinho aqui, eu posso apoiar a câmera e assim a gente faz fast cat e consegue capturar mais rápido os swinebs. Bom, até agora como eu acabei de falar, nada de shine, mano. Ai, ai, ai. Deixa eu ver quantos swinebs a gente capturou. Mano, eu não sei o que estava acontecendo. Quando a gente estava jogando na primeira conta lá no Brasil, no Parque Ibirapuera. Mano, aquele lugar é abençoado. Sério, rapaziada. O Parque Ibirapuera aí no Brasil provavelmente deve ser um dos melhores lugares do mundo para jogar Pokémon Go. A quantidade de Pokémon que spawnam naquilo ali é absurdo. Eu acho, rapaziada, que o que acontece lá no Ibirapuera é a mesma coisa que acontece em Nova York. É uma grande metrópole com grande movimentação de gente e aí no meio tem uma área verde gigantesca. Então junta duas coisas canaiantes que avalia quando vai botar Pokestop, spawn, essas coisas. Que é tráfego de pessoas. Eu disse tráfego, tá? Que é tipo pessoas transitando. E também área verde grande. Geralmente numa área verde, tipo numa floresta, uma reserva natural, alguma coisa assim, não tem muita gente passando. Então, tipo, é uma grande área verde, mas tem poucas pessoas. E geralmente nas cidades não tem área verde porque é a cidade. Aí quando você tem a cidade com a área verde grande no meio, ai, filho. Ai, Ana Ante que fica doida. E aí por isso que o Central Park e o Ibirapuera são lugares sinistros. Uma mulher absurdo, mano. Deu pra pegar muito Shine lá. Mas não dá pra se dizer o mesmo aqui do meu condomínio. Tudo bem, rapaziada. Bom, tá na hora de focar. Então eu vou fazer o seguinte. Agora é o momento onde eu paro de gravar. Eu vou atrás do máximo de pokémons possíveis e vamos ver o que a gente consegue. Ó, até o momento a gente já capturou... Seis vezes três, dezoito. A gente... Não, dezoito, é dezoito. Seis vezes três, dezoito. Não, não é dezoito. Seis vezes três, é dezoito. Caraca, a gente só pegou dezoito. Ai... Pegamos dezoito Swinebis, nem um Shine. É, vamos continuar, rapaziada. Agora eu vou dar uma focada aqui, vou parar de gravar. Vou focar só no Shine Check rápido e clicando o máximo possível pra tentar pegar o máximo de Shine no dia de hoje. E depois a gente volta pra casa quando encerrar o nosso tempo e a gente conseguir ver tudo que a gente coletou na nossa caminhada pelo condomínio. Então eu vejo vocês no estúdio. Mas foi por pouco que nós não ficou pegado. Rapaziada, acabou. E acabou no time certo. Que chuva! Posso falar um negócio? A chuva diminuiu muito. Rapaziada, do nada eu cheguei em casa. Aí me chamaram. E eu do nada comecei a ouvir. Bro! Estrobãozão! As crianças no condomínio gritando, dá? As crianças gritando. Tavam na rua brincando, tá ligado? Começou a chover, elas saíram correndo. Que doideira, mano. Caiu um pé d'água. Mas bom, o evento chegou ao fim. E tá na hora da gente fazer uma avaliação geral. Vamos pro nosso estúdio. Bom, rapaziada, voltamos. E agora o evento já acabou. Acabei esquecendo de usar... Ah, eu acho que eu ainda posso evoluir pra poder pegar os Ataques Legacies. Mas eu acho que eu não tenho nenhum Swineb bom suficiente pra evoluir. Não conseguimos encontrar 100%. E pra quem não sabe, o Swineb é muito usado como Mamoswine na Master League. Ou seja, no level máximo. Bom, tá passando aqui agora na tela quantos Swinebs a gente capturou. Quantos Candies XLs a gente tá. Vocês podem ver aí no print. E a gente conseguiu... Não lembro quantos Shines... Deixa eu contar aqui. Deixa eu contar quantos Shines a gente pegou. Como vocês podem ver aí, pegamos no total 10 Shines. Deu pra dar uma farmada legal. Mano, eu acho que o principal desse evento... Era que eu tava empacadaço na missão da... Acho que era... Brilho Misterioso. Alguma coisa lá do evento que teve agora do Tour de Owen. Pra gente poder pegar o Girat Shine. Eu precisava fazer essa missão e eu tinha que capturar 385 pokémons das 3 primeiras gerações. E tava faltando os de Owen. E pra quem não sabe, o Swineb é um pokémon da região de Owen. Então a gente pegou o suficiente pra poder completar a missão. E isso foi show demais. Eu tenho que confessar que em um certo momento eu voltei pra casa, peguei o carro e saí de carro. Porque senão a gente não ia ter tempo de conseguir aproveitar o máximo do evento. E eu tava com muito medo de começar a chover. E eu tava com a câmera lá fora e eu não queria correr o risco de perder meu equipamento. Porque aí fomos de F total, né? Então de carro a gente conseguiu pegar mais coisa e deu pra completar pelo menos a missãozinha ali dos 385 pokémons de Owen. A gente já tinha pego uma boa parte e a gente só completou 30 na gasosa. E aí ficou show, mano. Em relação ao hack, a gente conseguiu, como eu disse pra vocês, 30 Shines numa conta na primeira jogando no Ibirapuera. E 31 Shines na segunda conta jogando no Texas. Numa ponte que tem no Texas que tem muitos spawns de pokémons daora. Não vou colocar print dos XLs porque, mano, a gente ligou o hack e a gente tava capturando só Shiny. Então tipo, foi 30 pokémons capturados numa conta e 31 capturados na outra. A gente só pegou Shiny, a gente não farmou XL nem Stardust. Porque essas contas, pra mim, elas não são muito importantes. Então elas podem ser banidas a qualquer momento. Eu não vou ficar pegando quente XL pra fazer time na Master League que não faria muito sentido. Ponto positivo de ter jogado no hack. Primeiro de tudo, o meu trabalho. Consegui fazer um conteúdo muito daora aqui na live pra vocês. Teve bastante gente, uma galera entrou lá pra poder apoiar. A galera do grupo do WhatsApp também colaborou bastante. Apareceram lá na live, deram um salve. Então, jogar de Fly ajuda muito o meu conteúdo. A gente conseguiu também fugir da chuva. Porque apesar de ter chovido agora, também choveu de manhã. Então, de manhã quando a gente estaria jogando canela normalmente, teria pego muita chuva. Aí a gente conseguiu pegar um pouquinho ainda depois que a chuva parou e jogar ali no seco, né? Que é melhor do que jogar embaixo da chuva. Não tava tão sol, então hoje a gente não reclama do sol. E dentro de casa também a gente fica com tudo que a gente precisa, né mano? Por exemplo, eu tava morrendo de fome depois da live. Fui lá, almocei, fiquei tranquilinho. A gente consegue também jogar em mais de uma conta. O que ajuda também a criar um pouco mais de conteúdo. E a gente volta lá naquele ponto do trabalho. E eu acho que em questão, em relação aí agora de jogar canela. Obviamente, rapaziada, é mais cansativo. Mas eu acho que é um momento onde eu posso relaxar um pouco. E eu acho que é bem diferente. Tipo, quando eu tô aqui no estúdio, geralmente eu tô trabalhando. Eu tô fazendo coisa no computador. Eu tô editando vídeo. Eu tô upando vídeo. Eu tô fazendo thumb. Quando eu saio pra caçar Pokémon, eu vou caçar Pokémon e acabou. Eu vou olhar os passarinhos. Eu vou olhar as crianças brincando na rua. O pessoal caminhando. Agora no meu condomínio tá com cada vez mais brasileiros. Então, as famílias passeando com carrinho de bebê, com cachorro. Me dá bom dia, boa tarde. A galera sorridente, todo mundo tranquilo. Final de semana. Então, é um ambiente legal, mano. É algo bom. Às vezes, eu tenho me acostumado muito a estar dentro do meu quarto. E eu sinto que às vezes isso me faz mal. Eu acabo ficando meio enraizado aqui. E acabo não ficando tão aberto a sair, a fazer outras coisas. Eu tenho um problema muito grande, rapaziada. De que parece que o meu corpo, ele esquece as boas sensações de fazer outras coisas. Por exemplo, eu me divirto muito indo no cinema. Eu adoro ver filmes. Mas eu não sinto vontade nenhuma de ir no cinema. Então, quando algo me obriga aí, eu me divirto. E eu acho que o Pokémon, ele é algo que me tira da zona de conforto todo dia. Eu quero ficar na cama. Eu quero ficar no computador. Eu quero ficar dentro do meu quarto. Mas, eu tenho meu compromisso com vocês. De jogar um Pokémonzinho todo dia. De ligar aquele incenso da aventura. Fazer aquela brincadeira. E eu acho que isso me faz um bem danado, mano. Me faz um bem danado. Talvez, se eu não jogasse Pokémon GO, hoje eu estaria tipo sedentáriozão. E provavelmente minha saúde não ia estar das melhores. Então, eu acho que esse é um ponto muito positivo de você jogar Canela. Então, se eu pudesse resumir o final desse dia. Rapaziada, se você joga de Fly. Quando você puder. Quando a sua família liberar, se você for menor de idade. Faz um passeio. Vai num lugar. Abre o jogo. Chama um amigo. Chama teu pai, teu primo, teu tio. Joga um pouquinho. Pokémonzinho. Dá caminhadinha. Vai ali ao redor. Num lugar seguro. Num lugar safe. Pra dar um passeio. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender, cara. Vale muito a pena. Mas, no overall. Pra quem gosta muito de Pokémon GO. Cara, eu acho que... É meio difícil não jogar de Fly. Porque, realmente. Ali é onde você pode ter a chance de concluir a maioria dos seus objetivos. Jogando Canela, rapaziada. Não existe muito tryhard. A não ser algumas galeras aí que são fora da curva. Mas, pra você conseguir concluir objetivos difíceis no jogo jogando Canela, é quase que impossível, mano. Você depende muito mais da sorte do que o seu próprio esforço. No rack, é muito mais do seu esforço pra maioria dos objetivos. Se você ficar 6 horas, você vai pegar o Pokémon que você quer. E não tem jeito. A não ser lendário que você tem que gastar dinheiro e tudo mais. Mas... É. Esses são os meus pontos, rapaziada. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você prefere Fly? Você prefere Canela? O que você prefere? E o principal de tudo. Pode ser que amanhã eu acorde e todas as minhas contas estejam banidas. Sei lá, né? Vai que a Niantic decide. Tudo junto, minha família. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você gostou, não esquece. Deixa o like no canal. E eu vejo vocês no próximo episódio.